Olha só, gente, tem várias coisas feitas de utensílios regionais. Gente, paramos aqui em outra banca, né, Fabiane? Estamos aqui com o seu Aracirde. Ele é o dono do bloco aqui, desse trabalho, que vende, né, seu Aracirde? É. Ele, inclusive, é também da nossa região, da comunidade, mas ele não mora lá. Ele é o irmão do nosso tio, né, Fabiane? Nosso tio que é casado com a nossa tia. E ele vai mostrar pra gente aqui um pouco e explicar essas coisas que ele vende aqui, né, seu Aracirde? É, porque, assim, esse tipo aqui é a peneira que você usa aqui na Amazônia, né? Sim, fazer a farinhada. Essa daqui, ela tem um valor de 40 reais. 40 reais, certo. Já essa daqui, só pra peneir a goma. Olha, que linda. Ela já é menor, né? O beijuzinho em casa é essa daqui, né? Certo. Aí nós temos, essa daqui é o valor de 25. 25, né? É. Agora nós temos... Remos também, né? Esse remo aqui, ó. Aham. Esse remo aqui é 30 reais mil. 30, né? Isso. Muito lindo. Esse daqui está arrasado por 50. 50. Maiores, né? Isso. E esse aqui, o que é? Esse daqui é a endiroba. São mel endiroba? Se chama 10 reais o vídeo. 10 reais, olha, gente. Esse daqui é o mel da beira. 10 reais também. Olha, tem o da abelha e tem o da endiroba. 10 reais cada. Aí nós temos... Paneiro, né? Paneiro, paneiro. Só aqui, ó. Olha só. É. Esse daí dá 80 reais. 80? É. Esse daí é o tipo de... É o tipo de... É o tipo de... Certo. Sim, a gente já usou desses. Ele custa quanto? Ele custa agora, ele está 50 reais. 50, né? É, 50 reais. Olha, sem falar, gente, que ele tem aqui fora também outras coisas. Tem um caçadinho. Essas aqui são as assadeiras, né? É. Essas aqui são as assadeiras. Ó. Tem de todos os modelos. Certo. Agora, essas daqui custa R$100,00, né? Cada uma delas, né? É. Agora, cada um tem 80. Essas menores, né? É. Essas vinha aí com 60. Certo. E tem de 50 também. Aham. Olha, aqui tem mais peneira. As vassouras. Olha as vassouras também feitas de cipó, gente. Esses aqui são os abanos. Não pega aí, Febelinho, pra mostrar melhor? Isso. Esse é o abano. Esse daí é o abano. Quanto custa um desse? Esse daí custa R$10,00. E a vassoura? A vassoura tá de R$15,00. R$15,00, né? R$15,00. R$15,00. Isso aqui é feito de cipó e de ambé, né? Isso. Isso aqui é de ambé. Então a vassoura é de cipó. Olha, pra cá tem mais alguns paneiros também, gente. Que são aqueles que ele tava mostrando. E lá tem o chapéu também. E lá tem... Aquela ali é sua também? Não, não. Não? Lá de lá é outro dono. Ah, tá. Entendi. Mas tem muita coisa legal, viu, gente? Tem outras peneiras aqui de outro modelo, né, seu? É. A outra peneira aí, elas estão alhando R$40,00. R$40,00, né? Também pra peneirar massa. Pra peneirar massa também. Então é isso, gente. O senhor vende muito aqui? Sai muito esses produtos? Não, não. Sai, né? Vai saindo, tá sério. Tenho certeza que o pessoal de fora vai amar e vai querer comprar quando vir aqui, viu? Obrigada, senhora Cid, pela... Muito obrigada. Pra ajudar. Muito obrigada por ajudar o seu trabalho. Bom, aqui ainda é mais um pouco da praça de alimentação, gente. A gente vai até aqui. Que é pra... Dar a volta pra descer. Porque aqui a gente tá na parte de cima, né, Fabiane? Aqui. Na parte de almoço, né? De café. E lá é... Isso. Isso. Olha só. Aqui também dentro tem salão, gente. Aqui tem salão. Tem os banheiros. É... Bom, a vista daqui de cima é maravilhosa, né? Lá embaixo tem a parte das frutas, de algumas pessoas que vêm de farinha. Olha só como é que é a feira por fora, gente. Essa é a frente da feira, Eduardo Nunes de Sá. Feira municipal. É... Pra você os banheiros. Esses aqui são os banheiros que ficam dentro da feira, ó. Banheiro masculino. Feminino. E esse aqui é o feminino, gente. Custa um real pra usar, tá bom? Então... É, paga apenas um real. É, paga apenas um real. Agora a gente vai descer, né, Fabiane? Isso. Vamos mostrar a parte dos produtos que fica lá embaixo. É, que vem do interior. Hoje a gente vai descer com esse produto vendido aqui na feira, tá bom? Esse aqui é o cará. O cará é da batata na terra. Mostrando o cará é da batata, esses são R$5,00 cada um desses aqui. Esse aqui é o macaxeiro. Pacote. Cada um desses aqui também é 5, é o macaxeiro abranca. Aquela maior com a branca. É região. É, regional. Esse aqui é o tucupi. R$10,00. Tucupi, R$5,00. R$10,00 o maior, né, Fabiane? R$10,00 o maior. E o menor é... E o menor é 5. Isso. 3. Esse aqui é o abacaxi. Também custa R$5,00 cada vez. Esse aqui é o vinho de casa, ó. Esse aqui é o vinho de casa, ó. Esse aqui é R$10,00, né, e o mamãe. Esse aqui é o mamãe, R$2,00. Isso. Bom, também é basicamente o que tem aqui na banca. É o que a gente tá mostrando, tá bom? Isso. Vocês que tem vontade de vir ter fé, gente... Vocês passam aqui, né, na banca da... Qual sua marca? Jusete. Jusete. Jusete, ó. Ela que trabalha com isso daqui, tá bom? Vocês passam aqui. Ó, tem tudo, abacaxi ali. Então é isso. A gente vai tá mostrando mais pra vocês. Esse aqui é o vinho de casa, né, tem toda aquela mandioca amarela, com beiju, chamada... Não, esse aqui é o bolo amarelo mesmo, feito no forno que a gente já fez lá hoje. Isso. Esse aqui é o tucumãozinho que elas vendem, tá bem, ó. Olha, tem essa cestinha aqui, ó, essas bandejas, que vem biscoito de macaxeira, vem bolo, esse daqui... Bem fritinho de banana madura com tapioca, cará, banana... Isso, banana frita verde, olha só, tudo isso aqui custa 5 reais, cada bandeja é dessa. É... E esse daqui são... Tem aqui também as tapioquinhas, ó, feitas na passada com franqueira. É, com castanha também. Tem muita coisa, mas vamos comer assim. Tem os... Beijo cica, gente, olha só. Isso. Vou comer... Tem muita coisa boa aqui na feira, muita coisa regional. É. Então, essa, banca... Então, esse aqui é o cará, aquele cará branco... O cará roxo e o branco. É, tem essa diferença. Isso. Os dois são gostosos com o mesmo jeito. Tá. Então, esse é o trabalho da Diana, essas coisas dela que vende... Tudo com... Olha, gente, isso aqui dá o nome de fratinho susti, que tem um monte de coisa dentro, hein? Cará, banana, peitinho, bolo de massa... É, esse aqui não tem fratinho embaixo, né? É, esse aqui não tem fratinho embaixo. Isso. Isso aqui é até milharina também? Isso. Isso. Olha que legal. Isso. Deve ser uma delícia. Isso. Ah, tá. Então, é isso, gente. Então, é isso. Esse é o trabalho da Diana. Gente, quem quiser vir aqui, pode vir aqui na banca dela, que só tem coisas maravilhosas da regional, tá bom? É isso. Abraço. A gente vai estar aqui na barra para levar a cerveja aqui na feira. A gente vai mostrar um pouco aquela veja aqui. Esse aqui é pepino. Esse aqui é batata. Lembrando que é porquilo, né? Esse aqui tem que ser pesado. Isso. É tomate, cebola. Aqui embaixo tem umas pimentinhas, ó. Pimenta ardosa. Isso aqui é limão. Cebola roxa. Cebola branca. Tem maçã ali. É... Elas vendem... Ela vende... É... Tucupi. Tucupi? Quer falar? Tucupi. Ó, tem aqui. É basicamente isso que ela vende aqui. Essa aqui é a parte que ela vende, mas tem outras coisas que a pessoa já vende também. É. Então, pode mostrar aqui também. Alface, pimenta de cheiro, cebolinha com cheiro verde, couve. Tem várias coisas. É. Então é isso, gente. Gente, essa é a feira. Ó, vende muita coisa, muitos produtos. E... Fábola tá tentando falar ali com a moça, se ela concorda, né, de a gente fazer filmagem ali na banquinha dela, pra apresentar o trabalho dela, até mesmo divulgar, porque a gente tá pedindo essa permissão, porque não é todo mundo, gente, que tá aceitando, né? As pessoas têm vergonha de aparecer, né? A maioria das pessoas têm vergonha de aparecer, de falar. Então, a gente vai ver ali, né, como que vai ser. Eu vou apresentar pra vocês agora, se tem que conseguir, né, é... Na banca da dona Raimunda, né, Fabiane? Na banca da dona Raimunda. Ela não quis aparecer, mas ela autorizou que a gente filmasse, né? Ela tomou. Quatro reais, tá saindo. Quatro reais, isso. Mas o valor é cinco reais, né? E esses aqui são os goiás, que vocês podem ver também. Como é um preço de seis ou é sete, né? Cinco. Cinco. Não, é sete. Desculpa, é sete que você falou, né? É sete. Isso daí tem a verde, tem a madura. Tem limão. Tem o sacolão. O sacolão, os temperos, as verduras, né? E aqui tem os pimentas, os pimentão. Ó, ali, como a gente mostrou ali, tem a... Cebola. A cebola roxa, aqui, ó. Esse daqui, o que que é, dona Raimunda? É chicore. Ah, é chicore, gente. É, chicore. Então, esse é um pouco do trabalho da dona Raimunda, né? Isso. Bom, gente, essa é a farinha amarela, como vocês podem ver. Estamos aqui na banca da dona Rosilda, né, Fabiane? Isso. E ela vende por quantos, Fabiola? R$2,50. O litro é o porco. R$2,50. Isso. A cada litro sai R$2,50. Isso aqui só é de farinha amarela, gente. A gente vai mostrar umas das ovas também. Isso. A gente vai mostrar umas das ovas pra vocês. A cada litro é de três, mas já é de outra pessoa. É isso aí. Então, vocês que virem ter fé, né? Quiserem comprar farinha amarela. Quiserem comprar farinha. Aquela que a gente faz lá no interior. É, vem aqui na dona... Rosilda. Rosilda, tá bom? É isso aí. Gente, a gente tá aqui na monta da dona Rosa. Ela tem farinha ovinha. Eu vou dar uma chance pra vocês os valores e a farinha. Olha só. Essa daqui custa R$5,00. Os farinhos dela são mais maiores. Essa daqui, ó, é a ovinha R$15,00. Aqui tem dois litros de farinha. Tá bom? Pra vocês verem, ela é bem pequena, ó. Muito miudinha, super miuda. E vai mudando o tamanho. Essa daqui é a média. Dois litros. Essa daqui é R$20,00. Quatro. Quatro litros. Três. E essa daqui tem quatro litros, ó. R$30,00. Essa daqui é a média também. Cuidado. Eu não tô conseguindo, mas essa daqui é a média. Ó, ovinha. E vai mudando de cor também, ó. Olha aqui. Essa daqui é mais amarelinha. Essa daqui é mais amarelinha. Ó. E essa daqui é mais de escura, mas todas são óguas. E ela disse pra gente que são feitas aqui dentro mesmo do Interfé. E ela traz pra venda aqui na feira. É. É, isso é um pouco da farinha óguinha aqui da nossa região. Quem quiser tá batendo aqui na banca dela, vamos ver aqui. Pode vir. Na banca da? Dona Rosa. É isso aí, gente. Nós estamos na água. Vamos falar mais alto. E agora nós vamos mostrar o produto que ele vende aqui pra vocês. Essa daqui é a banana prata. Ela tá custando R$5,00. Todas elas são R$5,00. E todas elas são prata. Essas daqui, essas maiores são a Paco Van. Sim. Elas também custam R$5,00. R$3,00 por R$5,00, né, Fabiane? R$3,00 por R$5,00. Tá saindo. É. Essa daqui é a Paco Van. Ó, que essas outras aqui também são a Prata. São Prata. Mesmo pra lá. Ah, lá embaixo ele deixa mais. Ó. As Paco Van, as mais curtas que a gente tá explicando a Prata. Ele só coloca aqui em cima algumas. Porque não dá pra colocar tudo, né, gente? Também. Ó, aí tem a opção de comprar mais madurinha, assim. É. Mais verdinha. Essa daqui é boa pra comer o fritinho, aquela que a gente tem lá. Muito gostosa. Então esse é um pouco do trabalho do seu Mácio, né, Fabiane? Isso é a banca dele. Essa é a banca dele. Vocês têm... O que é esse jeito é sempre. Pode passar aqui. Se vocês quiserem banana prata, a Paco Van. E aqui na banca dele vocês... Vão encontrar. É esse aqui. E aqui na banca dele vocês...